Na tarde de ontem, policiais militares lotados no 1º Batalhão Rural de Marabá prenderam um indivíduo identificado como Francisco da Conceição de Souza. Ele estava com uma espingarda do tipo por fora, na área da Fazenda Mutamba, que fica na zona rural aqui de Marabá. Francisco foi autuado por posse ilegal de arma, mas tudo indica que ele pode integrar um grupo que vem cometendo crimes ambientais na área. Isso porque, no local onde ele foi preso, os policiais encontraram castanheiras derrubadas, amolador de motosserra, fita métrica para medir a madeira e também catracas manuais para rolar árvores e derrubá-las. Tudo isso leva a crer que um crime ambiental estava ocorrendo naquela área. O capitão Costa, do 1º Batalhão Rural, que comandou a operação, que resultou na prisão, conversou com o repórter fotográfico Jocely Carvalho, do Grupo Correio. Estávamos em operação lá na Fazenda Mutamba. Esses indivíduos foram localizados dentro da propriedade. Normalmente foram localizados lá dentro de um barraco. E, além disso, está tendo uma grande devastação lá na área de proteção ambiental. Certo. Então derrubou as árvores, a mata. Sim, algumas castanheiras derrubadas, bandeira cortada. Sim, sim. Nesse caso, essa arma estava no barraco dele, né, capitão? Sim. Se a arma, mesmo sendo espigada, é crime? Sim. Por quê? Segundo, eles dizem que usa para caçar, né? Uma arma totalmente legal, entendeu? Documentação. O acusado também deu sua versão sobre o caso. E de que forma foi que a polícia pegou o senhor? Não, eu vinha vindo para a vila, entopei com eles aí. Para que objetivo é essa espingarda? Era para matar a gavião, coisa que eu moro na roça. Entendi. E aí, o senhor sabia que ia andar com a arma assim? Não, eu não estava com ela. Não estava? Estava no meu barraco. Certo. E aí, o senhor tinha vindo na delegacia alguma vez? Não. Não, né? Já, não. Não é de hoje que a fazenda Mutamba vem sendo alvo de ataques criminosos. Inclusive, a própria sede da fazenda já foi destruída uma vez, tempos atrás. E de tempos em tempos, criminosos entram na área de preservação ambiental para derrubar castanheira e outras madeiras e revender de forma ilegal, principalmente nos municípios de Eldorado, do Carajás e também de Curionópolis. As investigações seguem no sentido de identificar esse grupo criminoso. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio.